Fala meu povo do canal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos Estamos trazendo mais um vídeo para vocês pessoal Vamos reiniciando a viagem Saindo aqui do posto Parque dos Coqueiros, Itatim, Bahia 5 horas em ponto, meu povo, 5 horas Vamos acelerar até Salvador, Bahia Hoje é dia 12 de maio de 2022 Temperatura aqui na cidade de Itatim, está na casa dos 18 graus Vamos lá Aí amanhecendo o dia Hoje é quarta-feira, meu povo Quarta-feira, 12 de maio de 2021 AM519 BR116, Rodovia Santos Fala-feira, tudo z TUMON E aí, como eu falei para vocês, aqui a noite chega cedo, mas o dia também chega cedo, já já, daqui uns 10 minutinhos já vai estar claro aqui. Faltando aí para Salvador, 212 quilômetros, Feira de Santana, 94. Faltando aí. 5 horas 20 minutos, 5 e 20, olha o dia clareando já, o dia já está clareando, meu povo. Faltando aí. Aí, a FN 503. E aí, 1716. Chegando aqui em Rafael Jambeiro Monte sobre o Rio Paraguaçu, extensão 269 metros Eles fizeram uma ponte nova aqui e interditaram a ponte velha Limite Município, Rafael Jambeiro e Santa Tereza Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Santo Estevão 32, Antônio Cardoso 57, Feira de Santana 70. E é isso aí, meu povo. Daqui pra frente a BR é duplicada. Daqui pra frente a BR é duplicada. Tá aí, pessoal. Cinco horas, quarenta minutos. Chegou o dia, mais um dia aí, quarta-feira, 12 de maio de 2022. E aí, vamos lá. Acelera no carrão ali, direcionado a Salvador. Temos aí um trechinho com neblina. A neblininha fraca, mais temos. Limite município, Santo Estevão e Rafael Jambelo. E aí, vamos lá. Aqui tem dois postos da rede, como sempre, né? Direito e esquerdo, os dois são fazão. Olha o sol lá, pessoal, vindo fraquinho no meio da neblina. Vem cortando dez minutos para as seis horas da manhã. Já está dia aqui, faz hora. Povoado do KM50, a 500 metros. Um abraço aí para o povoado do KM50. Temperatura aqui, 18 graus, pessoal. 18 graus, no povoado do KM50. Olha aí a neblina. Seis horas, dez minutos, pessoal. Seis horas, seis horas, seis e dez minutos. Olha o sol lá no meio da neblina. A M600 e... Seis horas, nada, 464. A M600 e... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cabeceira do Paraguaçu Santo Estevam e Cabeceira do Paraguaçu e retorno Saída para a direita A CIDADE NO BRASIL 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 Posto pau de vela, meu povo A CIDADE NO BRASIL 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 Tá vazio, hein? Hoje aqui nunca passei assim vazio Desse jeito Primeira vez Nossa, 6h15 da manhã É um mercadinho aberto 6h15 E o mercadinho Já tá aberto Aqui no posto Pau de Vela Chegando aqui no perímetro urbano De Ipuaçu Ipuaçu Próximo a Feira de Santana Meu povo 6h35 E 5 minutos E aí E aí E aí E aí Faz seis horas e quarenta minutos Pessoal chegando em feira Feira de Santana BA052 Norte Chiquichique Ipirá Saída para as direitas Saída 432 Saída para as direitas 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 Feira de Santana 7, Salvador 125 O Parque de Santana 8, Salvador Obrigado. Obrigado. Ponte sobre o rio Jacuípe, extensão 251 metros. Obrigado. Obrigado. Fortaleza e Salvador. Feira de Santana, siga em frente, Fortaleza e Salvador, próximas duas saídas. Vamos pegar o anel viário aqui de Feira de Santana, pessoal. Saída 625. Vamos pegar a BR-324. 6 horas 44 minutos. Estamos pegando aqui o anel viário. É a BR-324. Essa aqui vai nos levar até o cliente em Salvador. A BR-324. 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 Ela faz a mesma coisa que ela faz em Vitória da Conquista, ela faz em Feira. Passa por dentro. Só que eu acho, tenho quase certeza que aqui por dentro de Feira não pode passar caminhão. Igual passa por dentro de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista ainda pode passar por dentro se a gente quiser. Mas eu acho que Feira não pode. Mas eu acho que Feira não pode. Vitória da Conquista. Muitos de vocês já conhecem aqui né. Tem vários vídeos meu gravado aqui, mas estou gravando de novo porque tem muita gente nova aí que está chegando agora e não conhece né pessoal. Então bora gravar aí. Quem viu vai ver de novo, quem não viu vai ver agora. A BR-324. Feira de Santana. Habsa depois. Tchau. Bem. Tchau. Ferreira de Santana e retorno Próximo a saída direita Proibido retorno de veículos pesados Temos aqui do lado direito o atacadista açaí Ou açaí atacadista, tanto faz Seis horas e cinquenta minutos, pessoal Olha o sol, tá esquentando já, hein? Vinte graus Ferreira de Santana O solzão já tá queimando, viu? Vinte graus Trigésimo quinto batalhão de infantaria Exército brasileiro Sentinela do sertão Inscreva-se Exército brasileiro Exército brasileiro Exército brasileiro Exército brasileiro Amém. Fortaleza e Feira de Santana siga em frente. Salvador saída aqui para a direita. Fortaleza e Feira de Santana siga em frente. Ele estava na faixa da esquerda. Se eu vou sair aqui, eu vou manter a faixa da direita. Eu não sei para que ele buzina. Será que eles têm medo de a gente ir para cima deles? A gente não vai para cima deles não. A entender esse pessoal, né? A gente não vai para cima deles. Agora andou. Seis horas e cinquenta e três minutos, meu povo. A gente não vai para cima deles. 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 É isso aí, pessoal. Feira de Santana. É o palco. BR-324. A gente não vai para cima deles. BR-324. Aqui é o posto São Gonçalo. Do lado direito. Do lado direito e lado esquerdo, meu povo. Eu fico pensando. Eu fico pensando como é que esse povo consegue ganhar dinheiro vendendo comida no restaurante. É um absurdo que nem vende esses dois postos de São Gonçalo aí. Aí não é coisa para caminhoneiro, não. Então, infelizmente, é verdade. Muito caro. Caríssimo as coisas aí. Caríssimo. Saída 534 AB, Itabuna, Vitória, Aracaju a um quilômetro Itabuna, Vitória, primeira saída Aracaju a segunda, pessoal BR-101 Sul, primeira saída, BR-101 Norte, segunda saída, Aracaju Aracaju, quebrado brado sozinho Obrigado. A Lagoinha Aracaju, próxima saída, 534 B à direita. A gente segue em frente na 324. Perímetro urbano de Vila Bessa. Eu ia falar Brescia. Santo Amaro 31, Camassari 68, Salvador 77. Santo Amaro 70. A Lagoinha. A Lagoinha. Lagoinha. Tchau, tchau. 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 Tchau.